Bom, vamos ver se esse puzzle dá certo, ó, é nesse local aqui, tá, vamos ver se é assim mesmo, pegar um eletrograma aqui, nossa eu preciso reiniciar esse computador, tá travando muito, meu deus, ó, o puzzle é esses, essas armas aqui, ó, tá, a gente vai mirar aqui, né, vai ficar aqui, e agora a gente vai na direção dessa outra, depois da direção dessa outra, direção do canhão, tá, esse é o puzzle, aí vem um baúzinho aí, baúzinho simples, espero ter ajudado vocês aí, tá, valeu.